Hoje, vamos mergulhar na história fascinante de Nossa Senhora do Rosário, uma das devoções mais amadas e difundidas na tradição católica. Esta história nos leva de volta aos tempos antigos, quando monges irlandeses buscavam uma maneira simples e acessível para que todos pudessem participar da vida de oração da igreja. O que começou como um gesto de generosidade e amor logo se transformou em uma devoção mundialmente reconhecida, com Nossa Senhora do Rosário como sua guia e intercessora. Venha conosco explorar os mistérios e as maravilhas desta história que atravessa séculos e continua a tocar os corações dos fiéis até os dias de hoje. Nossa Senhora do Rosário possui uma devoção muito antiga. Teve origem com os monges irlandeses no século VIII, que recitavam os 150 salmos. Como os leigos não sabiam ler, os monges ensinaram a rezar 150 Pai Nossos, que mais tarde foram substituídos por 150 Ave Marias. Assim, a devoção começou a se espalhar pelo mundo. Em muitas aparições de Maria Santíssima, ela pede, ensina e reza junto, a oração do Rosário, como em Lourdes, em Fátima e tantas outras. A palavra Rosário quer dizer um tanto de rosas, um buquê de rosas que se oferece à Nossa Senhora. Cada Ave Maria é uma rosa que oferecemos à Mãe, com carinho e esperança. Assim, quando rezamos o Santo Rosário completo, oferecemos um buquê de 200 rosas à Nossa Senhora. São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Dominicanos, foi o grande propagador do Rosário no início do século XIII. A igreja lhe conferiu o título de apóstolo do Santo Rosário. Naquela época havia muitos hereges que desviavam os fiéis da Igreja Católica. São Domingos, com a prática da oração do Rosário, a pedido de Nossa Senhora, começou a combater as heresias dos albigenses, que cresciam verte de nossa mente na França. O Papa mandou vários missionários para combater os hereges, mas nada conseguiram. Somente São Domingos, com a criação de sua ordem e com a insistente oração do Rosário, é que conseguiu acabar com esses hereges. São Domingos dizia que em todas as orações do Rosário pedia a intercessão de Maria Santíssima para converter os hereges e com o passar dos anos conseguiu. João Paulo II dedicou todo o seu pontificado a Maria Santíssima. Ele declarou logo no primeiro dia de seu pontificado, A devoção à Nossa Senhora do Rosário foi amplamente difundida e divulgada. Ele acrescentou mais um conjunto de mistérios ao Rosário, os mistérios luminosos, em uma encíclica que escreveu sobre o Santo Rosário. O que dá verdade e embasamento ao Santo Rosário é que nos foi ensinado pelo próprio Jesus, por Maria Santíssima e pelo Anjo do Senhor. O Pai Nosso foi ensinado por Jesus quando disse aos apóstolos, Quando forem rezar, dizei, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Amém. A oração da Ave Maria foi nos ensinada pelo anjo Gabriel, que apareceu a Maria dizendo, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, como nos diz Lucas, disse a Maria, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. E a igreja completou escrevendo, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Atualmente o Santo Rosário é dividido em quatro conjuntos de mistérios, onde contemplamos os momentos da vida de Jesus e de Maria. Os quatro conjuntos de mistérios são Mistérios gozosos nos quais se contemplam a anunciação do anjo a Maria, a visita de Maria a sua prima Isabel, o nascimento de Jesus em Belém, a apresentação de Jesus no templo, e Jesus perdido e achado no templo entre os doutores da lei. Mistérios dolorosos nos quais se contemplam a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, a flagelação de Jesus, a coroação de espinhos, Jesus carrega a cruz até o Calvário, a crucificação e morte de Jesus. Mistérios gloriosos nos quais se contemplam a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, a vinda do Espírito Santo, os sobros apóstolos e Maria, a assunção de Maria ao céu, a coroação de Maria. Mistérios luminosos foram escritos pelo próprio Papa João Paulo II, em sua carta apostólica, Rosarium Virginis Mariai, no ano de 2002. Nestes mistérios contemplam-se toda a vida pública de Jesus, o batismo no Rio Jordão, o milagre nas bodas de Caná, a proclamação do reino do céu e o convite à conversão, a transfiguração de Jesus no tabor, a instituição da Eucaristia. A devoção à Nossa Senhora do Rosário atravessa os séculos, trazendo a igreja para o lado de Maria Santíssima, que a leva para a salvação de Jesus. O Rosário de Maria une a terra aos céus. Maria Santíssima, em suas aparições, sempre insiste para que as pessoas rezem o Rosário, que é um dos caminhos para se chegar a Jesus e a salvação eterna. O Santo Rosário é também uma poderosa arma de intercessão, um meio certo de se obter graças através da Virgem Maria. Curiosidades interessantes sobre Nossa Senhora do Rosário Origem da Devoção A devoção ao Rosário remonta aos monges irlandeses do século VIII, que recitavam os 150 salmos como parte de sua prática espiritual. Para facilitar a participação dos leigos, que muitas vezes eram analfabetos, os monges substituíram os salmos por 150 Pai Nossos. Mais tarde, essas orações foram trocadas por 150 Ave Marias, originando assim a devoção ao Rosário. As Aparições de Nossa Senhora Em várias aparições marianas, como em Lourdes e Fátima, Nossa Senhora ensinou, pediu e rezou junto com os fiéis a oração do Rosário, enfatizando sua importância como um meio de oração e intercessão. Os Mistérios Luminosos Em 2002, o Papa João Paulo II acrescentou um novo conjunto de mistérios ao Rosário, conhecido como Mistérios Luminosos, que contemplam eventos da vida pública de Jesus, como o seu batismo, o milagre nas bodas de Caná, a proclamação do Reino do Céu, a transfiguração e a instituição da Eucaristia. São Domingos de Gusmão São Domingos foi um dos principais propagadores da devoção ao Rosário no século XIII. Ele fundou a Ordem dos Dominicanos e é considerado o apóstolo do Rosário. São Domingos atribuiu a intercessão de Nossa Senhora do Rosário à conversão de muitos hereges albigenses na França. Essas curiosidades destacam a importância histórica e espiritual da devoção à Nossa Senhora do Rosário e do próprio Rosário como uma poderosa forma de oração na tradição católica. A história de Nossa Senhora do Rosário é uma jornada de fé, devoção e intercessão que atravessa séculos e continua a tocar os corações dos fiéis até os dias de hoje. Refletir sobre essa história é mergulhar em um mar de significados e ensinamentos que nos inspiram a uma vida mais profunda de oração e união com Deus. A devoção ao Rosário tem suas raízes na simplicidade e na generosidade dos monges irlandeses do século VIII, que buscaram uma maneira acessível para que todos pudessem participar da vida de oração da Igreja. Essa devoção, inicialmente centrada nos 150 salmos, foi moldada e enriquecida ao longo do tempo, culminando na forma do Rosário que conhecemos hoje, com seus mistérios e orações específicas. Nossa Senhora desempenha um papel central nessa história, aparecendo em diferentes épocas e lugares para ensinar, guiar e inspirar os fiéis na oração do Rosário. Suas aparições em Lourdes, Fátima e outros lugares sagrados são testemunhos vivos de sua maternal preocupação com a humanidade e seu constante convite à conversão e à oração. São Domingos de Gusmão, reconhecido como o grande propagador da devoção ao Rosário, nos ensina o poder da intercessão e da perseverança na oração. Sua vida e seu ministério são um lembrete de que, mesmo diante das maiores adversidades e desafios, a oração confiante e perseverante pode transformar corações e trazer a luz da verdade e da graça. A adição dos mistérios luminosos pelo Papa João Paulo II nos convida a contemplar não apenas os momentos de dor e sofrimento na vida de Jesus e Maria, mas também os momentos de luz, alegria e revelação do amor divino. Esses mistérios nos lembram que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a esperança e a promessa da vitória de Cristo sobre o mal e a morte. A história de Nossa Senhora do Rosário nos convida a mergulhar mais profundamente na vida de oração e a buscar uma maior intimidade com Deus através da intercessão maternal de Maria. Ela nos lembra que, mesmo em meio às tempestades da vida, podemos encontrar refúgio seguro em seus braços maternos e na oração do Rosário, que nos une mais estreitamente ao coração de seu Filho, Jesus Cristo. Oração de Nossa Senhora do Rosário Maria, Virgem do Santo Rosário, minha Mãe querida e auxílio sempre oportuno, a vós me dirijo suplicando que eu pratique a devoção do Rosário com espírito de fé e caridade, a fim de que eu seja digno das promessas de Cristo e, por meio do meu testemunho de oração, seja sinal de esperança e luz neste mundo envolto em tantos males. Vos suplico pela paz no mundo, pela igreja, pelas famílias, pelos marginalizados e excluídos e por todos aqueles que se encontram neste momento precisando de força e coragem diante dos desafios da vida. Vos agradeço pelas graças alcançadas por meio da preciosa oração do Rosário e pela vossa presença constante em minha jornada. Recebei o pedido que confiante vos faço neste momento e apresentai ao Mestre Divino. Faça agora o seu pedido. Mãe do Santo Rosário, bendito seja o Filho bendito do vosso ventre. Amém. Ó Mãe e Clementíssima Virgem do Rosário, vós que plantastes na igreja, por meio de vosso privilegiado Filho Domingos, o místico remédio do Santo Rosário, fazei que abracemos todos a tua santa devoção e obtenhamos teu verdadeiro Espírito, de sorte que aquelas místicas rosas sejam em nossos lábios e corações, pelos pecadores medicina e pelos justos aumento de graça. Amém. Que a história inspiradora de Nossa Senhora do Rosário nos lembre da importância da fé e da oração em nossas vidas. Que sua devoção nos conduza à união com Deus e nos encha de esperança e amor. Compartilhe esta mensagem e deixe seu like para espalhar a luz e a bênção de Nossa Senhora do Rosário. Amém. 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 Amém.